A gente vai fazer também por bom tempo, mas a gente vai fazer o que tem aqui na colchuga. Foi só alguma frigideira com a gordura da carne. Quando não há gordura da carne, para saber quem sai, quem foi. Tem alho francês à brasa. Só aqui mais um no máximo. Nós temos aqui em Ias da França. É, mas foi assim. O correio, sim. Vamos a ir ao Maroc. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Os trensos fininhos. Olha. Esta não é má. Ah, o que é isso? Ah, a escala. Ah, é isso? 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 Não sei se foi trevo ou não, mas este é feio. Se calhar deve estar uma menina ou um menino, digo eu, não? Não, porque aqui também Matilde e Madalena. Cunha, dá-lhe conta lá de cima. Eu também nem sei contar. Já está a conta. Cuidado com o dedo. Estou com medo. Ai mãe. Tchau. O Porto quer é o que há que estou... Por favor. É nem aqui. Nunca provaste. Que pena, foi lá. Nunca provaste. Agora passamos para a pesquisa. Tão bem se faz com o poeijo, esse prato aqui é o final. É bem do nosso. É bem do nosso. Não piora. Ótimo. É, como é que a menina diz, está soltando ca pedido. Aplausos Ummä Aplausos Vá, agora é mais que tu guardes esta. Olha lá, mas não é assim. Ai, então o avôs-pernardo deixa o prato. Alhos, coentros e sal, também se faz com coelho. Esse prato que afinal é bem do nosso alentejo. Depois dos alhos pisados e com a água a ferver, Corta-se o pão aos bocados, está pronto, vamos comer. É fácil fazer, dá pouco trabalho, é água a ferver, coentros e alho. Coentros e alho, é água a ferver, dá pouco trabalho e é fácil fazer. O banho do banho do banho do mundo, e há banho a acompanhar. O azeite bom e puro, não há melhor paladar. A sorda de bacalhau, com azeitonas pisadas, também não é nada mal, como as sardinhas assadas. É fácil fazer, dá pouco trabalho, é água a ferver, coentros e alho. O banho do 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 ban É um projeto bancheira, é um misto de homens. A figura é um misto de beira, pastor da valentiana. Com a ajuda de paz, é pra comer tudo, tudo. E não fiz um gato mal, é fácil saber. Com a ajuda de paz, é pra comer tudo, tudo. Com a ajuda de paz, é pra comer tudo, tudo. Com a ajuda de paz, é pra comer tudo, tudo. Com a ajuda de paz, é pra comer tudo, tudo. Com a ajuda de paz, é pra comer tudo. A CIDADE NO BRASIL Não, 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 não.